E aí, de boa? Eu sou a Nath E bem-vindos ao vídeo Hoje, gente, eu vou levar vocês pra acompanhar meu dia Eu não vou fazer muitas coisas, eu vou ficar mais em casa Eu vou fazer chapinha, vou me arrumar Quer dizer, vou fazer chapinha e vou arrumar a casa, não me arrumar não Hoje ainda não é dia de me arrumar, gente, eu não tenho muito tempo pra isso Por isso que vira e mexe, vocês me veem com a sobrancelha um pouco estranha, né? Sem batom Não passa sombra, não passa laço, não passa nada Mas tá bom E eu vou mostrar isso pra vocês, porque eu acho que é muito legal quando a gente mostra as coisas do dia a dia da gente, sabe? A gente se sente mais perto da pessoa e eu gosto bastante Esse aqui é meu Instagram, aí de boa, com dois A Me segue lá, que lá vocês vão me acompanhar todo dia Dia a dia, porque eu não deixo de postar Tipo, eu tô mais sumida de lá um pouco por agora, porque eu estraguei meu celular Eu tô sem celular pra gravar, tô sem internet também Mas só por isso, tá, gente? Tipo, então, por isso que o vídeo tá meio que demorando a ser postado Porque é muito ruim, cara, ficar sem internet é muito ruim Tá difícil Espero que vocês gostem do meu dia Se vocês gostarem, comenta aqui embaixo Que eu prometo que eu trago mais vlogs desse jeito pra vocês, tá? Mas é isso, bora lá me acompanhar nesse dia de faxina e de arrumar esses cabelos Bora lá Tchau, tchau! 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 Pai, menina da Vanda, Vanda, Vanda Pai, menina da mãe, menina da mãe Gente, ele já tá com cinco meizinhos Eu sou gordinha e gostosa Gordinha e gostosa Banguelinha A avó vai dar banho? Gente, olha o brilho Foi aquele Foi aquele Como que fala? Aquele creme de massagem que eu mostrei Pra vocês de quiabo Eu passei o de coco, só que eu não vi esse brilho todo Quando eu passei o de quiabo, gente No próprio banho eu já vi o resultado Ficou muito bom Eu achei que ficou muito bonito o brilho dele Acho que eu vou comprar a linha toda agora Aí eu testo direitinho e mostro pra vocês Comentem aqui nos comentários se vocês querem Querem ver, eu os amo Mas eu vou gravar pra vocês Mas aí se vocês quiserem mesmo, vocês comentem aqui pra mim Tá bom? Daí eu posto Agora só falta passar aqui no cabelo Tudo pra dar uma baixada Tipo, sempre depois quando eu faço chafinha eu quero Aí eu dou uma passada por cima de tudo, sabe? Pra meio que ele abaixar o volume Mas ele já tá baixo Agora só falta aquele pouquinho daqui, lembra? Nossa, gente, olha isso Olha o brilho desse cabelo, cara Nossa, eu gostei muito Música Cabelo finalizado Gente, eu não pintei Vou sair até na luz Nossa, ficou muito estourado Ó, tá vendo? Eu não pintei meu cabelo Só foi a hidratação Olha o resultado dela Eu quis fazer chapinha Eu quis fazer chapinha Que é pra vocês verem melhor o brilho, sabe? Porque eu acho que com o cabelo cacheado não dá pra ver muitos detalhes Mas olha Ele ficou super levinho Ai, eu gostei do resultado dele, gente Gostei muito Nossa, e sem falar que meu cabelo cresceu demais Olha onde ele tá batendo, gente Sério, logo quando eu tive nua Eu me assustei com o tamanho do meu cabelo Porque quando eu engravidei Opa, que susto, cara Quando eu engravidei Meu cabelo tava batendo aqui, ó Em cima do ombro Olha o tanto que cresceu Olha as costas Eu tô achando que tá super grande Então, gente Meu dia a dia aqui é muito simples Meio que eu acordo Hoje que deu tempo de eu fazer chapinha Porque eu tô na onda de ficar fitness, sabe? Aí tô fazendo exercícios Cobrando todos os dias, praticamente Aí, como aqui é muito quente Eu soo muito Minha cabeça fica muito Tipo, eu lavo agora Daqui a pouco se eu fizer exercício Tá tudo suado, entendeu? Aí começa a ficar coçando Aí eu tenho que lavar Mas então Hoje deu pra fazer chapinha Mas hoje eu vou fazer exercício de novo Porque eu quero realmente perder essa barriguinha aqui, ó Acumulada Mas se bem que, gente Dá uma olhada Vou mostrar pra vocês Ó Não tá tanto assim, né? Mas também não dá tão magra Tá um pouco gorda ainda Tá um pouco gorda Mas é isso, gente Bom Eu vou Agora eu vou ver se tem louça Pra lavar Deixa eu desligar essa chapinha primeiro Pronto Desligar a TV Desliguei Não, louça não tem muito não Só tem fogão mesmo Pronto Agora dá certo, eu acho Vou tirar minha pulseirinha Porque eu não quero Hoje tem pouca louça Mas esses dias Tava lotada Lontada De louça Não, mas tipo Eu não acho tão ruim A balança não Mas o que eu não gosto É quando eu tô tentando Deixar a unha crescer Que daí Aí quebra Porque não tem que contar Com a minha unha Muito fraca Gente, eu não sei O que é lavar a louça Se não limpar a pia Porque eu acho Continua a mesma coisa suja Sabe Se você lavar toda a louça Mas você não limpar a pia Pra mim o serviço não acabou Mais ou menos assim Eu só tô com o cabelo solto Porque eu tô esperando ele esfriar Pra eu poder prender Acho que ele já se esfriou Nossa, que carne gostosa Agora feijão preto Eu me armei Vem pra cá Porque aqui só tem feijão preto Praticamente Raramente Raramente Pouco como feijão Normal Gente Ó como é que essa grade de fogão É legal Nunca tinha visto uma grade assim As grades dos meus fogões Sempre foram daquelas inteiras Sabe Agora você tem que dar uma terminada de limpar aqui Tira esse lixinho daqui Dá uma organizada aqui em cima E só Dá uma limpadinha aqui na restante das coisas Varrei o chão Passa pano E É pouca coisa, gente Não é muita não Tchau 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 Nossa, praticamente eu fico Enchendo a paciência do Bruno Pra ele jogar uno comigo todo dia Todo dia de noite eu falo Vamos tomar banho Aí ele já sabe Que a gente fica fazendo as coisas, né? Aí fica sujo E eu gosto de jogar na cama Aí eu falo, vamos tomar banho Aí ele vai tomar banho Não, primeiro eu tomo banho E depois ele fica com o Noah Aí depois ele toma banho E eu fico com o Noah Quando o Noah tá dormindo Aí a gente coloca no Noah pra dormir Aí a gente joga Ah, sabe? É um hábito que a gente já tem E tipo, ele joga porque ele gosta também, gente Eu chamo ele pra jogar E ele gosta Assim é bom, né? Porque imagina se eu ficar chamando a pessoa Se a pessoa não quiser jogar Ficar se tormentando, entende? Mas então Gente, eu não tô brincando não Dá uma olhada Tá vendo o tom de poeira? Ah, galera E se você não foi inscrito Se inscreve no canal Compartilha o vídeo E também divulga nas suas redes sociais Tá bom? Pro canal crescer E já dá aquele like Se você gosta de vlog Agora sim, gente Chão limpo Sem poeira Cara, eu tô com muito calor Aqui é muito quente Agora, gente Vou gravar um vídeo pra vocês Agora, gente Vou gravar um vídeo pra vocês Paralelo a esse aqui E daqui a pouco Quando eu terminar de gravar o vídeo Eu volto Pra falar com vocês de novo, tá? Mas primeiro eu vou dar uma descansada aqui Porque eu não sou de fé Até daqui a pouco, gente Oi, gente Já é outro dia Eu vim aqui finalizar o vlog pra vocês Aquele dia eu não consegui terminar de gravar Na realidade eu gravei o outro vídeo E eu esqueci de finalizar esse vlog Aí Quando eu lembrei Já era muito tarde E tava muito escuro Eu falei, ah não Vai ficar ruim Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça de deixar o gostei de vocês E comenta aqui embaixo Qual vlog que vocês querem ver aqui no canal Porque eu gravo pra vocês também Não se esqueça de se inscrever no canal Pra você não perder nada do que acontece por aqui E é isso Até o próximo vídeo Aloha E aí 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 E aí